Música Boa tarde a todos e a todas Cumprimento aqui os deputados Meu amigo Léo Vieira Meu amigo Júlio Rocha Nosso amigo deputado André Correia Vamos dar início A nossa reunião Da comissão de saneamento ambiental Onde todos os deputados Estar em posse De uma proposta de planejamento De trabalho Onde nós vamos seguir Vou apresentar a proposta E depois vamos colocar em votação Vou pedir só permissão Dos novos deputados Para que possamos iniciar No item 3 Pois o item 1 fala da composição E o item 2 das competências da comissão Para que possamos ganhar tempo Vamos aí entrar já Na terceira No item 3 Que fala dos objetivos Para 2023 A atual composição Da comissão de saneamento ambiental Tem como principais objetivos Para a primeira sessão legislativa As seguintes ações Letra A Dar continuidade As ações desenvolvidas Pela gestão anterior Da comissão que ainda estejam pendentes De solução em especial Um Acompanhar as ações do INEA E do Ministério Público Assim como das concessionárias A água e a zona oeste Mais saneamento Em prol da conservação Da preservação Da manutenção do sistema Lagunar de Jacarepaguá Dois Colaborar de forma consensual Com os entes e as entidades federais Estaduais e municipais competentes Em prol da busca de soluções Para a superação do desafio dos casos Dos cascos Sobrados das embarcações fundeadas Na Baía de Guanabara Três Acompanhar e fiscalizar O processo de licenciamento ambiental Para a implantação das usinas termoelétricas Flutuantes Na Baía de Sepetiba Assim como a inegibilidade Dos estudos ambientais Sem os quais os danos ambientais Poderão ser ainda maiores Quatro Acompanhar e fiscalizar A implantação do processo de cobrança Da tarifa social Para fazer frente A prestação de serviços De abastecimento de água potável E esgotamento sanitário No estado de Rio de Janeiro Especialmente Aqueles que foram objeto de concessão Recente para iniciativa privada O B Fazer acompanhamento Da tramitação de proposições Relacionadas A objetivos das ações Da comissão de saneamento ambiental Pugnando pela aprovação dos mesmos Item C Dar parecer sobre as proposições Que foram de competência da comissão Que lhe foram distribuídas Regimentalmente D Elaborar e apresentar regimentalmente As proposições Sobre temas Relativos Ao serviço de saneamento básico Decorrentes do trabalho Letra E Promover e fiscalizar Junto a Genesla Para acompanhar Os atos e processos Regulatórios Sobre os contratos De prestação de serviços De saneamento básico Ofertado pelos prestadores Que foram objeto de regulação Afim de contribuir Para a universalização Do acesso e da efetiva prestação De serviços Assim como acompanhar e assegurar O caminhamento das demandas Dos usuários Para estes prestadores G Propor representações E oficiar ao Ministério Público Seja federal Seja estadual E a Genessa Sobre as denúncias Dos usuários A respeito da prestação Inadequada Do serviço de saneamento básico Especialmente A elevação Desproporcional Das tarifas Destes serviços H Fiscalizar e atuar Junto ao Instituto Rio Metrópole Em prol da busca Da resolução De conflitos De demandas E de queixas Sobre a prestação Do serviço De saneamento básico Executado na região Metropolitana No Estado do Rio de Janeiro E intermediar Junto aos entes E as instâncias Competentes federais Estaduais E municipais A busca de soluções Para as demandas E reclamações Dos usuários Relacionados ao serviço De saneamento básico Executado pelos prestadores J Tomar ciência Das demandas Dos nove comitês Da bacias Hidrográficas Do Estado do Rio de Janeiro Para identificar Questões regionais Que afetam A quantidade E a qualidade De água Produzida Em cada uma Das regiões Hidrográficas Do Estado Assim como Atuar de forma Consensual E coerente Para ofertar A forma de apoio Devida K Fiscalizar e adotar As medidas necessárias Para fazer cumprir Pelos prestadores Do serviço De saneamento básico No Estado do Rio de Janeiro O alcance Das metas De universalização Dos serviços De abastecimento De água potável E desgotamento sanitário Assim como As metas quantitativas De não intermitência Do abastecimento De redução De perdas E de melhoria Dos processos De tratamento J Fiscalizar e adotar As medidas necessárias Para fazer cumprir Os processos De transparência Exigidos Dos prestadores Do serviço De saneamento Básico Para apresentação Em seus Sítios eletrônicos De relatórios Que sejam claros Simplificados De fácil compreensão Com respaldo Em dados técnicos Sobre o alcance Das metas De universalização E o estágio De implementação Fiscalizar e atuar Junto ao INEA E aos demais órgãos De controle Ambiental E federal Municipal Para assegurar A destinação final Ambiental Adequada Das escolhas Geradas por empreendedores E aos demais órgãos E aos demais órgãos E aos demais órgãos